E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó. Tem muita gente que fala assim, você não fala seu nome, tô falando, sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Hoje é segunda-feira, dia de História Geral. E nós iremos começar aqui a falar, aqui nas próximas semanas, dos reinos africanos. A gente já falou de tanta coisa e essa matéria pertence principalmente aí a um conteúdo, uma temática da Idade Média, porque a maior parte dos reinos africanos, deixa eu ajeitar meu microfone aí, deve estar fazendo barulho aí, a maior parte dos reinos africanos tiveram seu ápice, o seu auge durante o período da Idade Média, certo, gente? Então a gente vai falar de muitas coisas. Como eu já falei pra vocês, o objetivo nosso é tornar um conhecimento aqui, um conteúdo geral, um conteúdo de maneira bem detalhada pra todo mundo, de História Geral e História do Brasil. pra todos os vestibulares possíveis e impossíveis dessa face da terra, desse mundo maravilhoso, desse Brasil maravilhoso. Então já se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, porque tem vídeo de História Geral, tem playlist de História do Brasil, playlist de História da Arte, de Filosofia, de Sociologia e de tudo. E por último recado aqui, eu estou deixando aqui, como eu já avisei vocês nesse mês, o link da nossa vaquinha virtual aqui, porque nós estamos aí na luta pra comprar um novo equipamento de áudio, que está dando muito problema ao equipamento meu atual. Então eu vou deixar o link aqui pra quem quiser contribuir, pra quem tiver condições. Nunca se sintam obrigados, certo? Vamos começar então. Gente, falar de História da África, de reinos africanos, é um pouco complicado. E eu vou explicar pra vocês por que é um pouco complicado. Por conta da carência de fontes. Quando eu formei em História, quando eu fiz a minha graduação em História, já há mais de 10 anos atrás, as turmas, elas estavam começando a ter História da África nos currículos, porque não era antes um requisito, depois passou a ser. Eu tive uma turma, quando eu me formei, era requisito, era uma das primeiras turmas aí com requisito obrigatório. Porque é muito importante estudar a História da África, porque diz muito da nossa história, da relação que o Brasil tem com a África, que é uma relação bem estreita na nossa cultura, nos nossos costumes. Então é importante estudar a História da África. Mas como eu falei pra vocês, por conta da carência, a gente acaba tendo uma dificuldade de entender vários aspectos. Não é possível que a gente estude todos os pontos, todos os cantos da África. Porque a África é muito grande, formada por diversas etnias, certo? Então, assim, ela é como se fosse uma colcha de retalhos. Imagina uma colcha de retalhos. Cada pedaço é de um jeito. A África são mil colchas de retalhos, com várias formas, com várias etnias, com várias culturas. Então a gente acaba estudando os principais reinos, aqueles que se destacaram mais dentro do contexto do continente africano, certo? E hoje a gente vai falar do reino ou império de Gana, que durou muito. Foi lá de 300 d.C. até mais ou menos 1240 d.C. Então teve um grande período dentro da Idade Média. E o seu ápice, o seu auge, foi mais ou menos em 750 d.C. Foi um reino importante, então, da África, que vocês vão entender por que. A gente vai falar um pouquinho aqui da sua economia, da cultura, da sua política. Ele se localizava ao sul do deserto do Saara, na África Ocidental, certo? Ao sul do deserto do Saara e entre os rios Níger e Senegal. É muito importante pensar porque o local onde foi o reino, o grande reino de Gana, ele não é onde hoje é o país Gana, apesar de não ser tão longe assim. E como eu falei pra vocês, as principais civilizações, elas precisam se localizar em locais que sejam importantes, que favoreçam a sua sobrevivência. Por isso que a importância dos rios aí, Níger e do rio Senegal também, principalmente porque, principalmente se eles forem trabalhar com agricultura, subsistência, o comércio, o rio, a água sempre é utilizada pra algo, mas principalmente pra manter essa sociedade. Agora, o que significa Gana? Não existia um nome pra definir um império. Eles mesmos não chamavam por um nome oficial. Então a gente acaba chamando de império de Gana ou reino de Gana, porque Gana significa o chefe guerreiro. Aí centraliza na figura do rei ou do imperador. Mas é mais rei, vocês vão entender por quê. Às vezes a gente chama de império porque existiam várias etnias, vários grupos tribais ali na região que foram dominados pelo império, pelo reino de Gana. Mas mesmo assim a gente costuma dizer que não se constituiu de fato uma política expansionista. A gente vai falar um pouquinho mais pra frente disso. Agora, de 300 d.C., que foi quando a região começou a se formar, os grupos étnicos começaram a se formar até mais ou menos 750 d.C., aquela região, eles eram dominados por uma etnia que era ali a prepoderante ali da região, que eram os Magás. Mas depois foram dominados por uma outra etnia que era muito forte ali, muito grande, na verdade até mais do que os Magás, que era o Soninquês, certo? Então existem algumas etnias que vivem no reino de Gana e dominam as outras etnias. Isso é o reino de Gana. Era um reino bem mais organizado. Todas as tribos, as sociedades tribais que viviam ali tinham que participar dessa organização. Existiam regiões na África que você não tinha formação de reinos ou de impérios, que eram só tribais mesmo. Mas ali tinha esse domínio do reino de Gana, certo? Vamos falar um pouco da política. A política, como vocês já perceberam, pelo nome Gana, que significa guerreiro, né? Rei guerreiro, chefe guerreiro, líder guerreiro, é centralizada pelo rei, certo? Que nesse caso aí vai pertencer a uma das etnias, dependendo da época que a gente estiver falando, da época que a gente estiver discutindo o assunto. E a sua capital era Cumbi Salé, que tinha mais ou menos entre 15 mil e 20 mil habitantes. A gente está falando só da capital. E pra época, gente, é importante que vocês saibam, isso é muita coisa. Você precisa ter um mínimo de organização pra você poder manter uma capital com esse tanto de habitantes, certo? E como que funcionava? Como a política era centralizada, todas as regiões, todos os habitantes, todas as tribos que estavam em volta, que pertenciam ao reino de Gana, tinham que pagar impostos. Então a base é essa. É bem simples de se entender. Quem é dominado pelo reino de Gana tinha que pagar impostos, principalmente no ouro, que a gente vai falar daqui a pouco, que o ouro vai ser a sua principal fonte econômica. E como eu disse, eles não tinham a preocupação de ter uma política militarista ou expansionista. Por isso que alguns historiadores vão questionar se é um reino ou se é um império. Mas ele teve uma grande extensão territorial justamente por conta da atividade aurífera, das minas de ouro. Então acabava expandindo o território. E muitas pessoas tinham que pagar impostos pro rei de Gana. E é já nesse foco, nesse ponto, que a gente chega na economia. Como que funcionava a economia ali do reinado, do período, do reino de Gana. A economia é baseada, sim, na agricultura, como eu falei pra vocês, a importância dos rios Níger e Senegal. Mas também você tinha algumas outras atividades. Em determinado período, eles passaram também a produzir sal, a extrair o sal, na verdade, e comercializar esse sal. Também chegaram a comercializar também, a trabalhar com o marfim, certo? Mas a sua principal fonte de renda são os metais preciosos e principalmente o ouro. O ouro talvez seja, depois vai ser o sal, mas o ouro talvez seja o que atraiu olhares de outras regiões para o reino de Gana. Todas as tribos pertencentes ao reino de Gana tinham que exercer algum tipo de atividade econômica, principalmente a mineradora. E como eu falei pra vocês, é por isso que houve outros olhares aí em cima do reino de Gana. Lá, mais ou menos a partir de 750, a gente já tinha, por exemplo, a expansão do islamismo ali na Península Arábica, já estava chegando no norte da África. E, por conta disso, o contato dos muçulmanos, o contato das etnias e dos grupos africanos ligados aí ao islamismo, fez com que a gente tivesse uma transformação significativa no comércio do reino de Gana. Porque agora o comércio começa a ser bem mais sofisticado com a utilização de camelos hidromedários para atravessar o deserto do Saara. Então, a utilização de um transporte mais eficiente que fazia com que os produtos de Gana chegassem a outras mãos, principalmente vindas do norte da África, levando ouro, levando sal, levando marfim, entre outras coisas. Então, a importância aí do transporte dos animais, do camelo e do dromedário. E eles acabavam trocando tudo com o norte da África. Como o ouro, por exemplo, tinha abundância no reino de Gana, eles trocavam ouro por produtos manufaturados que vinham do norte da África, dos países, dos países, não das regiões onde o islamismo era preponderante. Então, se trocava, por exemplo, ouro, marfim e sal por tecidos, por outras coisas importantes, por calçados, tapetes. Então, a troca era riquíssima aí nesse período. Religião. Religião vai ser praticamente um ponto central do reino de Gana. Porque o reino de Gana tinha aí suas religiões, tinha uma religião politeísta, que é pouco definida, pouco estudada aqui pela gente, por conta, como eu falei para vocês, da carência de fontes. Mas você tinha sempre a presença de um rei conduzindo os ritos, os ritos religiosos dentro do reino de Gana. Os seus deuses eram ligados à natureza, existia a serpente do deserto, existiam vários deuses ligados à natureza. Eles promoviam sacrifícios, sacrifícios humanos aos deuses, pedindo a melhor colheita, pedindo mais abundância do ouro, pedindo mais exploração do sal. Então, sempre ligados a uma questão econômica, ao bem-estar, à manutenção do status da sociedade. Mas é justamente por conta da religião, talvez, que o reino, alguns historiadores vão definir que o reino começa a decair. Por quê? Principalmente porque, com o contato com as regiões, com as etnias que tinham se convertido ao islamismo, o reino de Gana resistiu, não se converteu ao islamismo. E é por volta, mais ou menos, de 1100 d.C., houveram várias guerras, o reino de Gana lembra que ele tinha também uma questão econômica muito forte, mas o ouro já estava dando pistas aí que estavam acabando. E isso fez o seu reino se enfraquecer, porque o comércio fica debilitado. Então, as riquezas, o reino de Gana para de ter aquela possibilidade de oferecer mais como resposta às atividades comerciais às outras regiões da África e do Oriente também, às outras etnias. E aí, a etnia dos Almorávidas, que era uma etnia que havia se convertido ao islamismo, invadiu e tomou o reino de Gana. Eles resistiram, eles não aderiram, não se converteram ao islamismo. E aí, eles foram tomados por etnias africanas que tinham se convertido ao islamismo, que acabavam tendo um suporte maior, lembrando que o reino de Gana estava decadente já por conta da crise do ouro. Só para constar, os Almorávidas, eles viviam hoje, vinham do norte, né? Atravessaram o deserto do Saara, eles vinham lá da onde a gente conhece aí como Marrocos. E, posteriormente, o reino também foi invadido por uma outra etnia que havia se convertido ao islamismo, que é das mais poderosas dos reinos africanos, que a gente vai estudar aqui, possivelmente, na próxima aula, que é o reino de Mali. O império do Mali invadiu e tomou, definitivamente, o reino de Gana. Gente, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. A gente vai falar de outros reinos africanos, os principais reinos africanos aqui, porque o objetivo é não deixar faltar nada para os seus vestibulares. Então, a gente já falou aqui do reino de Gana, da economia, da cultura, um pouquinho da religião. E vai ser muito legal seguir essas próximas aulas nesse sentido aí, certo? Eu vou ficando por aqui, não deixa de dar uma curtida no vídeo aí. Grande beijo, fui!